E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês sobre um pouco mais sobre a linha da Specialized 2020. Então bastante gente aí vem me perguntando e tal, e vamos lá, fazer uma breve introdução pra vocês e logo mais eu trago os reviews das bikes lançamentos 2020. Quanto à linha Rockhopper, né? Ou Rockhopper. O pessoal me corrigiu aí sobre a forma de falar com a Rockhopper, né? Mas pessoal, na verdade é um vício de linguagem, né? Então a pronúncia correta seria Rockhopper, né? Que seria a pronúncia mais correta do inglês na parte da bike. Mas vamos lá. Aí é aquela questão do vício de linguagem. Vamos tentar corrigir aí. Falando sobre a linha Rockhopper, ano passado, ou linha 2019, ela vinha na linha base, né? A Rockhopper base. Ela tinha a versão feminina e masculina. Então vamos lá. Rockhopper base. Rockhopper esporte. Rockhopper comp. Rockhopper expert. E Rockhopper pro. Então vinha essas cinco bikes. Ou seja, cinco bikes femininas dessas. E cinco bikes masculinas. E na Rockhopper pro, ela tinha a variação da coroa única e a coroa dupla. Então, no ano 2019, ela vinha 12 bicicletas, né? Ou seja, duas Pro, que é uma versão coroa única e coroa dupla. E as outras bikes, que é da Expert pra baixo. Já esse ano, a Specialized lançou essas bikes com plataforma compartilhada, né? Ou seja, não vai ter a feminina específica. Ela vai ser uma bike só, tanto masculina quanto feminina. Eu já apresentei aqui no canal a comp, com coroa única, né? Porém, ela vai ter a base, né? A versão Rockhopper base. Vai ter a versão Rockhopper comp em duas configurações. Coroa dupla, que ela vai vir 2x9 com a cera atrás. E aquela com microshift coroa única 1x9. E daí, a versão Expert, que também vem em duas configurações. Que é coroa única. Vou fazer o vídeo pra vocês. Amanhã ou depois vai estar no vídeo essas bikes. Já vai estar aqui no YouTube. E a versão coroa dupla, né? A coroa única, ela vem 1x10 no Deore. Então, eu acho, sim, que foi uma boa reduzida na linha. Ou seja, de 12 bikes, caiu aí pra 5 bicicletas, né? Ao todo. Então, a Specialized, esse ano, na linha de entrada dessas bikes, ela deu uma boa reduzida. Vamos ver até onde isso aí vai afetar a marca. Porque tem várias marcas crescendo aí. Então, até algumas bikes da Canon Daily. Bastante lançamentos da Canon Daily. Vamos estar lá na Shimano Fest mostrando as bikes pra vocês. Enfim, várias outras marcas. Canon Daily, Focus, Scott. Bastante marcas importadas. E, consequentemente, trazendo essa concorrência aí pra Specialized. E, falando acima da Rockhopper Expert, ou seja, esse ano, vem Rockhopper Base, Rockhopper Comp e Rockhopper Expert. A Comp vem nas duas versões, coroa única e coroa dupla. A Expert vem também nas duas versões, coroa única e coroa dupla. Saiu de linha a Sport, saiu de linha a Pro. Então, ficou 3 bikes na linha. A Base, a Comp e a Expert. Acima disso, vamos lá, linha Teasel, né? Então, ano passado a gente tinha a Teasel Comp, que era a mais simples. E a Teasel Expert, que era a mais top. A Expert vinha pra 12 e pouquinho, né? 13 mil reais, mais ou menos. E a Comp vinha na faixa de 9 a 10 mil. Ela teve um período que ela ficou entre 8 e 999. E teve um período que ela subiu um pouco, foi pra 9 e 999. Dentro da linha Teasel, teve uma modificação, que esse ano ela não vem como Expert. Então, vem só a Teasel, né? Que seria a Teasel Base, ela não tem nenhuma característica nela na frente, né? E a Teasel Comp, que é a mais top. As duas vêm com o grupo SX, né? Israel SX de 12 velocidades. Uma vem pra 8 e meio e a outra vem pra 10 e 999. A diferença entre elas vai estar apenas, pelo que eu pude perceber, em freio e suspensão. O grupo das duas é o mesmo grupo. As duas equipam com o SRAM SX. Pelo menos, pessoal, isso, como não teve lançamentos ainda, não tá nada formalizado, essas são as informações que eu tenho até agora e as informações que eu tô passando pra vocês. Vamos lá, outras modificações que teve nessa linha nova. A Roubaix, ela mudou o sistema do Future Shock, do amortecimento dianteiro. Agora ela tem como se fosse um sistema de pressão, que você consegue deixar a mola com mais pressão. Isso aí é um tema, como é um assunto grande, é um tema pra um vídeo sozinho. Então, o que eles chamam agora de Future Shock 2.0. Outra coisa que teve uma mudança nessa linha, esse ano, foi a bike Epic HT. A Epic HT, ela mudou a geometria dela, ela ficou ainda mais agressiva. Eu considero a Epic HT a geometria, a do ano passado, a geometria mais agressiva que tinha em mercado, né? E eles conseguiram ainda otimizar isso, não conseguiam andar na bike ainda. Não me deram essa oportunidade, não sei se eu vou conseguir andar nessa bike esse ano, né? Pra passar um feedback melhor pra vocês. Até porque esse ano não tem aquele evento lá de testes que a gente consegue rodar nas bicicletas. A Specialized deu uma segurada nessa parte. Enfim, vamos tentar trazer aí pra vocês o máximo de informações possível. Então, essas são as principais mudanças em alguns outros lançamentos que teve durante o ano, que vai ser temas pra alguns vídeos em específico. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês. E vou deixar aqui pra despedir o meu priminho Estevão. Estevão, despede aí pra gente. E aí, galera do canal. Beleza? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Segue a gente lá no Instagram. Valeu! Falou. Até mais. O que? É muito mais.